o dono explode tesla após botar conserto em cento e vinte e sete mil reais confira os detalhes algumas semanas o finlandês tuomas katainen descobriu que o conserto do seu tesla iria custar mais de 22 mil e 600 dólares cerca de cento e vinte e sete mil reais na cotação atual e por isso decidiu que o veículo não tinha mais salvação então ele literalmente explodiu o carro elétrico o finlandês era dono de um tesla modelo s 2013 revelou que o carro só funcionou bem durante os primeiros mil e quinhentos quilômetros rodados mas logo depois começou a apresentar problemas na bateria após levar o veículo elétrico em um mecânico katainen descobriu que precisaria pagar vinte e dois mil e seiscentos dólares para comprar uma bateria completamente nova e finalizar o reparo então em vez de pagar pelo conserto ele decidiu entregá-lo para o grupo de youtubers especialistas em explosão do canal finlandês o vídeo do canal explodindo você pode encontrar no youtube o 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